E vamos falar de beleza? A novidade do mercado é uma máquina que trata as pontas duplas e frizz dos cabelos sem reduzir o tamanho dos fios. O Chic Beauty já oferece esse tratamento aos seus clientes. E claro, eu fui até lá pra saber tudo pra você. Música Foi o tempo que pra tratar as pontas duplas dos cabelos era preciso fazer um corte ou até mesmo tinha gente que ficava em casa com a tesourinha cortando cada ponta, cada ponta, cada ponta. Pelo menos aqui no Chic Beauty isso é coisa do passado. Eu vou apresentar pra vocês uma nova tecnologia perfeita pra tratar as pontas duplas sem precisar cortar o cabelo e reduzir o tamanho, que muitas mulheres têm receio disso. Quem vai explicar tudo pra gente é o Will Costa que tá aqui com a gente. Bom dia, Will. Bom dia, bom dia pessoal de casa. Hoje eu vou falar pra vocês sobre a Splitter Ender Pro. É uma máquina que foi especialmente desenvolvida pra acabar com as pontas duplas do cabelo e aquele cabelinho liçado que sai fora da linha do fio. Faz a escova e ainda fica aquele fiozinho pra cima. Isso, justamente. Hoje eu vou mostrar pra vocês que já é possível eliminar sem comprometer o tamanho do cabelo. Então vamos apresentar essa, a Splitter Ender Pro, né? Isso. Vamos apresentar aí pra quem tá aí em casa. Essa é a Splitter Ender Pro. A tecnologia dela foi desenvolvida pra alinhar os fios dentro dessa lâmina e assim retirar todas as pontas duplas do cabelo e os fios liçados. Todo o excesso vai ficar aqui nesse depósito ao término do processo. Will, agora quem tem cabelo cacheado pode fazer também? Pode. Pro cabelo muito cacheado a gente indica alinhar os fios do cabelo, tá? E em seguida a gente passa a Splitter Ender porque o cabelo precisa estar alinhado, os fios precisam estar todos alinhados pra eliminar somente o que é dupla e o que é ressecada. Então faz uma escova antes e depois faz o tratamento. Isso. Isso quando o cabelo é cacheado. Will, demora muito? Quanto tempo pra concluir o tratamento? O tempo é super rápido. 30, 40 minutos a gente consegue um ótimo resultado e a gente consegue eliminar todas as pontas duplas do cabelo e os fios ressecados. E assim, quanto tempo depois eu tenho que refazer esse mesmo processo? O processo pode ser feito a cada 45 dias. É o indicado, né? Quando as pontas duplas elas começam a aparecer. Então como não compromete o tamanho do cabelo, a gente não tá falando de designer, a gente tá falando de um corte que trata o cabelo. Então a cada 45 dias pode ser feito o procedimento. E ele não substitui o corte, né? Quem quer manter o corte e o design do corte, tem realmente que fazer o corte depois. Não, não substitui o corte. O design é uma coisa e o tratamento é outra. Então vamos fazer que eu tô curiosa pra conferir o resultado. Vamos lá. Aqui nós passamos o cabelo de 3 a 4 vezes, não mais que isso. Então a ideia não é quanto mais eu passar, menos pontas eu tiver, não. A tecnologia é justamente pra tirar somente os que passaram. Passei aqui 4 vezes, já não tem mais. Mas todo o cabelo que sair da linha do fio, já foi retirado. Então assim, concluído esse tratamento, pra fazer a manutenção, pra fazer com que as pontas duplas demorem mais a aparecer novamente, aí você dedica tempo com a cauterização, com a hidratação, cuidando do cabelo como ele merece. Exatamente. Pelo menos uma vez a cada 15 dias é importante devolver as vitaminas que o cabelo vai perdendo, né? Com os processos de escova, processos químicos, a ida até a praia, né? O sol. Isso vai contribuindo pro aparecimento de pontas duplas. E aí tem que tratar. Tratamento finalizado, sem ponta dupla. Tinha muita Will aí no meu cabelo? Tinha um pouquinho, Juliana. Nossa, muita. Will, agora uma dúvida. Enquanto você passava aqui a máquina no meu cabelo, eu pensei, qualquer pessoa pode comprar uma máquina dessa e fazer o tratamento em casa ou é arriscado? Pode, mas não deve, né? Lembrando que isso aqui é um tratamento, não é um produto somente, precisa ser feito com o profissional. Todo mundo convidado a vir pra cá e eliminar as pontas duplas. Will, então pra quem tá em casa, quer agendar, liga pra cá pro Chico, quer agendar um tratamento de pontas duplas? Isso, é o tratamento pra eliminar pontas duplas. Ou conhecido como corte bordado. Mas agora com a máquina. Muito obrigada, Will. E fica a dica aí pra você que tá assistindo o Viver Bem. Vale muito a pena tá aqui meu cabelo sem ponta dupla e do mesmo tamanho que é o que toda mulher quer. Pra agendar o seu horário é só ligar no 3222-6828. E você pode ficar por dentro das novidades e promoções do Chico através do Instagram. Arroba Chico Beauty, underline.